Outra situação de crime ambiental foi flagrada pela 2ª Companhia de Polícia Militar de Palmas. Nesta ação, coordenada pela equipe da Patrulha Rural, três homens foram detidos, além de um trator de esteira e uma escavadeira. De acordo com a polícia, o flagrante foi possível após denúncia de crime ambiental numa área localizada no interior do município, próximo ao Instituto Federal do Paraná, em Palmas. Neste local, haviam três dias que algumas pessoas, como tratores, estavam destruindo uma área de mata. Ao todo, foram dez alqueires de mata danificada, assim como também uma nascente de água.